Bom dia, tarde, noite. Chegamos ao nosso penúltimo tópico de estudo, Teoria Cinética dos Gases, corresponde ao capítulo 19 lá do Halliday, e o que é que a gente vai estudar nesse tópico, né? Hoje a gente vai começar com uma introdução, então nós vamos ver nesse vídeo quem é esse camarada ali, o que ele tem a ver com gases. Depois nós vamos passar, no próximo vídeo, nós vamos ver gases ideais, então o que são gases ideais, né? E como que eles ajudam a gente a entender alguns conceitos em termodinâmica. Depois a gente vai fazer um estudo quantitativo em que a gente tenta associar termos macroscópicos, como pressão e volume de um gás, pressão e temperatura de um gás, a propriedades microscópicas desse gás, como a velocidade individual das moléculas ou a energia cinética individual das moléculas. E nós vamos finalizar falando sobre calores específicos molares, tá? Então, no capítulo do tópico passado a gente falou um pouco de calor específico, mas quando a gente chega em gases, não tem só um tipo de calor específico, vão ter dois tipos de calores específicos e a gente vai estudar eles nessa sessão. Vamos começar então com essa introdução sobre teoria cinética dos gases e aí a gente vai se perguntar, por que que de termodinâmica, onde a gente falou de maneira geral que qualquer tipo de substância que tiver perto de uma outra substância que está com temperatura diferente, vai ter uma troca de calor e aí a gente fecha agora em gases. Essas duas substâncias poderiam ser dois sólidos, um sólido e um líquido, um líquido e um gás, etc. Por que fechar em gases? Por que abandonar líquidos e sólidos? Bom, líquidos são estudados com mais detalhe em fenômenos de transporte, em mecânica dos fluidos. Então, você tem ali um estudo aprofundado de propriedade líquidos, né? O que mais? Os sólidos, por sua vez, vocês devem ter visto lá na física 1, o Halley tem um capítulo lá de elasticidade, que você fala ali de módulo de Young, de elasticidade, de como que um sólido responde a tensões, né? A estresse. Então, isso normalmente é um tópico de estudo lá da engenharia de materiais, né? Como eu disse, pode ser visto em física também, lá na física 1, com menos detalhes, né? Para falar lá da resposta de um material sólido, algumas forças atuando em cima dele. Mas, enfim, o ponto é que líquidos e sólidos costumam ter as suas próprias disciplinas apropriadas para estudar eles, né? Quando a gente fala de termodinâmica, e aí a gente quer estudar propriedades, né? Associar propriedades macroscópicas, como pressão, volume, temperatura, a propriedades microscópicas de uma substância, a gente acaba fechando nos gases, que é eles que têm as moléculas soltas lá com velocidade, com energia cinética, para a gente poder fazer esse tipo de estudo. Além disso, a gente pode começar com o nosso físico aqui, ó, que estava lá na... ou físico não, na verdade ele era mais engenheiro que físico, né? O James Watt, que estava ali ilustrando o tópico de introdução, por que os gases são tão importantes? Porque a máquina a vapor que ele inventa em 1776, causa uma completa revolução, né? No que diz respeito à indústria que a gente tinha na época, né? Essa máquina a vapor funcionava de maneira bastante simples. Você aquece um gás, ele expande e faz girar uma estrutura aqui, que pode ser, por exemplo, uma roda, e aí você move uma locomotiva, ou um tear, ou alguma outra máquina usada na indústria. Então a invenção do James Watt causa uma revolução na ciência, na engenharia e posteriormente na indústria, né? Porque a máquina passa a ser aplicada em fabricação de larga escala de outros equipamentos e tal. E aí você tem, em um momento posterior, a própria revolução industrial, né? Mas aí já é tópico já da história. Mas o fato é, esse negócio de você entender gases, o gás expandir, né? Ele se expandir aqui dentro de um recipiente, você usar essa expansão do gás em seu favor, esse trabalho já é, né? Você entender como que isso aconteceu e entender bem conceitos termodinâmicos que vão te ajudar a entender o funcionamento da máquina a vapor e de outros equipamentos mais sofisticados, já é motivo suficiente pra gente, pra nós nos concentrarmos em gases. Continuando aqui, depois do Watt, a gente pode citar aqui o Otto. O que que o Otto fez? Ele deu início ao que hoje a gente tem nos carros, né? O chamado motor de quatro tempos. E você tem aqui uma situação semelhante. Uma câmara, um recipiente fechado, em que vai haver uma combustão de um gás, e aí essa combustão move a roda que você tá querendo mover aqui. Já não era mais o vapor, o vapor não tinha que ser aquecido, você só precisava de causar uma explosão aqui com o combustível aqui dentro, certo? Então, novamente, você tem o estudo de gases revolucionando a engenharia, ciência e indústria em geral. E aí, ó, locomotiva a vapor como um dos primeiros, uma das primeiras aplicações lá na máquina a vapor do James Watt. O Otto facilita a invenção do automóvel, e ele até participa dela, certo? O que mais? Atualmente, ó, você pode citar a indústria de cerveja. Então, o pessoal fabricar uma cerveja que vai ter uma concentração de gases certas para ter um sabor adequado, formar o colarinho aqui, que é importante. Tem gente que não gosta do colarinho, mas ele é importante para conter o sabor da cerveja. Eu não entendo muito da processo de fabricação, né? De beber um pouco mais, mas de fabricar eu não entendo tanto, porém, é, a presença do colarinho aqui, ela é fundamental em relação ao sabor disso aí, eu sei. É, e para você ter ele na espessura adequada aqui, isso tem a ver com a concentração do gás que você coloca na cerveja. Então, para um mergulhador não ter nenhum problema, nenhum problema de, é, na hora dele respirar o ar que está aqui no cilindro, ele tem que estar, o ar que a gente respira é constituído de vários gases, e a concentração também tem que estar certinha, né? É, você tem que saber de teoria cinética de gases, de estudo de gases para montar um cilindro aqui, para esse cara não ter nenhuma sequela de ter descido muito fundo lá no mar, por exemplo, e ter respirado o ar que estava aqui dentro, e aí ter formado até mesmo bolhas de ar na corrente sanguínea, que seria fatal para o mergulhador, né? E pode acontecer se isso aqui for, é, montado de maneira errada, né? Em relação à pressão, em relação à concentração dos gases ali, etc. O que mais? Olha só, você coloca fermento na massa de pão, o que o fermento faz? Libera alguns gases que vão contribuir para o crescimento do pão. Então, na hora que fabrica o tabletezinho lá de fermento, tem, você não sabe direito, ah, não, na hora que, na hora que formar os gases, que esquentar e formar os gases lá, você não sabe direito o que que, quais são as consequências daquela formação daquele gás, pode dar ruim aqui no pão que você vai fazer. Então, é, por muitas aplicações que a gente tem na indústria, antigamente e atualmente, justifica nós focarmos um estudo bem detalhado em gases, quando a gente está falando de termodinâmica. Quando você junta isso, que nós temos sólidos e líquidos estudados bem aprofundadamente em outras disciplinas, a termodinâmica, ela acaba afunilando para o estudo dos gases. Tudo bem? Bom, para analisar gases, a primeira coisa que você tem que pensar é como medir a quantidade de matéria que você tem ali no gás. Você não tem, não tem como você colocar o gás numa balança, né? Você poderia colocar o recipiente contendo um gás, o recipiente fechado contendo um gás numa balança, pesar, depois subtrair da, é, pesar não, né, medir a massa. É, então você poderia subtrair esse valor do, é, da massa do recipiente fechado. É, desculpa, do recipiente sem nada. Você teria ali a massa do gás. Só que isso passa longe do ideal, né? É, o que a gente faz é medir a quantidade de um gás em mols, né? Mol é uma das grandezas físicas fundamentais e é definido como o número de átomos em uma amostra de 12 gramas de carbono 12. Então essa é a definição formal do mol. Esse camaradinho aí foi o cara que descobriu quantas moléculas existem em um mol com alguns experimentos que levaram ele ao número de 6,02 vezes 10 a 23 partículas por mol. Por isso, mol a menos 1. Tudo que você conta em física não ganha unidade, né? Você fala assim, ah, eu tenho 5 partículas por mol, então mol a menos 1, tá? Com coisas que você conta unidades, você acaba pulando e não chamando isso com nenhuma unidade em física. Então você poderia muito bem escrever partículas em mol, partículas por mol aqui, mas você acaba não escrevendo. Você escreve mol a menos 1 ou barra mol aqui. Então, o Avogadro descobriu que esse é o número de moléculas presentes em um mol de uma substância gasosa e esse número ficou conhecido como número de Avogadro, que a gente vai representar aqui por N maiúsculo, índice A maiúsculo. Então toda vez que você vê N, A é essa constante aqui. O que mais? A gente pode falar que o número de mols é o número de partículas, o número total de partículas que tem no gás sobre o número de Avogadro. Então se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 partículas, eu vou ter 1 mol, né? Que vai ser, N vai ser igual a Na, eu vou ter 1 mol aqui. Se eu tiver 12,04 vezes 10 a 23 partículas, eu vou ter 2 mol e assim por diante. Aí, o que a gente pode fazer? Eu multiplico os dois, o numerador e o denominador aqui pela massa. A massa, a massa, a massa M aqui vai ser a massa de uma partícula. É fundamental entender isso, tá? Toda vez que aparecer M agora em teoria cinética dos gases, é a massa de uma única partícula. Lá no capítulo 19, você falava massa de água, massa de um gás lá, qualquer, porque a massa constituía toda aquela quantidade de substância. A gente estava medindo a quantidade de substância por massa até o capítulo passado. Chegamos a mostrar lá a equação, o Q igual a MC delta T, adaptado para gases, né? O calor específico molar e tal. Mas até o momento a gente tinha ênfase na massa representar a quantidade total de substância. Aqui não. Massa vai representar massa de uma única substância, uma única partícula, desculpa. Então, a massa de uma partícula vezes o número de partículas é a massa total da amostra, que agora a gente vai representar pelo M maiúsculo aqui, esse índice AM, para deixar claro que é a massa total da amostra. Antes a gente representava a massa de uma substância por esse Mzinho, agora não. Massa de uma partícula vezes o número de partícula, massa total da amostra. E aqui, se você lembra lá da química, massa de uma partícula vezes o número de Avogadro é dito massa molar. Aqui, a massa de uma partícula, uma única partícula, vezes o número de Avogadro é a massa de um mol de uma substância. Portanto, é dito massa molar. Tudo bem? Massa de um mol do gás que você está trabalhando com ele. Então, aqui, um outro resultado, né? Essa frasezinha aqui é um outro resultado bem significativo do Avogadro, né? Todos os gases que ocupam o mesmo volume nas mesmas condições de temperatura e pressão vão ter o mesmo número de átomos ou de moléculas, né? Se for um gás monoatômico, átomos isolados, se for um gás diatômico, por exemplo, moléculas H2, por exemplo, N2. Então, as duas moléculazinhas, aliás, os dois átomos juntos formando uma molécula, né? Lá no gás. Então, um resultado importante aqui que o Avogadro discutiu também, além dessas equaçõezinhas aqui que a gente vai precisar para estudar as equações que a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo de teoria cinética dos gases. Então, qual que é o objetivo da teoria cinética dos gases? A gente já entendeu que quando a gente fala de termodinâmica, a gente começa a estudar termodinâmica e, eventualmente, a gente afunila para gases, abandona um pouco sólidos e líquidos, afunila para o estudo dos gases. A gente já entendeu por que isso acontece. Mas o que a gente quer fazer estudando esses gases? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo principal vai se relacionar parâmetros como pressão, volume e temperatura ao movimento dos átomos. Você vai interpretar aqui, quando você fala em movimento, você fala em velocidade, você fala em energia cinética, você fala em parâmetros particulares de cada partícula isolada. Então, você está tentando associar parâmetros de cada partícula isolada do gás lá ao que você vê ali globalmente acontecendo de maneira macroscópica quando você tem ele encerrado no recipiente. Então, você tem aqui um gás encerrado aqui no recipiente cúbico. Cada partícula tem sua velocidade, tem sua energia. E isso, esses parâmetros microscópicos vão se manifestar de maneira a você observar aqui do lado de fora os seguintes parâmetros macroscópicos. Volume, liberdade que os átomos têm para se espalhar pelo recipiente. Então, quando você está enchendo um balão, soprando um balão para poder encher ele, um balão de festa, você tem a nítida, você consegue diferenciar nitidamente quando ele está com um volume menor, quando ele está com um volume maior, à medida que você foi colocando o gás lá dentro, e eles vão tendo mais ou menos liberdade para se espalhar por dentro do recipiente. Isso é volume. Pressão está associada às colisões dos átomos com a parede do recipiente. Então, se você estourou o balão que você estava enchendo, por que isso aconteceu? Provavelmente porque, além de você colocar muitas, muitas e muitas partículas enchendo ele, soprando partículas lá para dentro, a pressão que estava acontecendo lá, a pressão que estava lá dentro, ou seja, as colisões que os átomos estavam dando contra as paredes do balão ali ficaram fortes demais e o balão acabou não suportando, por isso que ele estourou. Então, você tem novamente a associação entre parâmetros microscópicos, moléculas individuais, parâmetros macroscópicos, aquilo que você vê aqui no nosso cotidiano. Por último, a temperatura, como a gente já está falando desde o primeiro vídeo sobre termodinâmica, lá em temperatura e calor, a temperatura vai estar associada à energia cinética dos átomos, o tanto que eles estão agitados. E a gente vai ver isso daqui a dois vídeos com maiores detalhes. a gente vai ver nitidamente, a gente vai conseguir nitidamente associar temperatura à energia, a energia interna, a gente vai conseguir associar à temperatura por meio dessa, de equações que mostram a temperatura estando intimamente ligada à energia cinética dos átomos. Você pode pensar que os... Quando você pensa em energia cinética, meio de mv2 para uma partícula. E aí, aonde que entra a temperatura? A partir de meio de mv2 para a energia cinética, você vai conseguir chegar na temperatura? Pois é, se a gente conseguir estabelecer uma relação entre velocidade das partículas e temperatura, sim, a gente chega lá. E é um dos objetivos desse capítulo. Então, como eu já venho falando, propriedades macroscópicas associadas a propriedades microscópicas é o que a gente vai fazer daqui para frente durante os próximos vídeos. Por agora chega, terminou essa introdução, a gente volta a falar de gases ideais. Então, por que eu coloquei aqui... Você tem duas ocorrências aqui de um spray, né? Aqui e aqui, o que tem a ver o spray? O spray, eu diria que é a maneira mais fácil da gente associar uma transformação termodinâmica no nosso cotidiano. Se você for pegar assim, ah, eu quero ver uma transformação em termodinâmica aqui dentro de casa. O que eu tenho que eu posso usar para ver um gás expandindo, um gás realizando trabalho ou não realizando, sei lá, etc. O que eu tenho? Pega um desodorante, espirra ele na sua mão, você vai ver o gás saindo de lá geladinho, né? Ah, não, mas lá é líquido. Não, o que tem lá dentro é uma mistura entre líquidos e gases, né? Você tem gás lá, sim. Então, na hora que você pressiona o desodorante, sai, o desodorante é espirrado e você sente ele geladinho, né? Você está tendo ali uma expansão adiabática em que houve uma redução de temperatura lá do gás. Então, por isso que eu ilustrei essa apresentação. Você vai ver o spray aqui durante todos os slides dessas apresentações sobre teoria cinética dos gases. Tá bom? Então a gente fica por aqui, por esse primeiro vídeo. Até o próximo vídeo falando de gases ideais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho